Fala galera, aqui quem falou, o HBZ1 com mais vídeo de Rocket League pra vocês. Eu não sei, não sei, não sei. Tô aqui com o Pet, fala aí, Pet. E aí, galera? Tô aqui com o Bruninho também, fala aí, senhor Patela. E aí, culiçada? E aí, mano? Então hoje vai ser o seguinte, vai ser um vídeo de Rocket League. Novidades aqui no canal. Padrão, padrão. Padrão, né? E vai ser um dropshot, só que tem Rumble, tem uns Mutator, é muito louco. Eu vou entrar no Team Blue já, que se dane a introdução. E, ó. Cara na pressa. Boost limitado. O mouse da bola alto, Rumble default em 10 minutos. Vai ser uma partida só, mano. Sem MD3. Não sei porque vocês não voaram na bola, só eu voei. Então beleza. Nossa, eu vou full seco. Ah, o cara tá full boost. Ah, errei já. Nossa, alguém me bateu, cara. Como é que tu conseguiu me bater? Eu tô aqui. Ok. Tá. Ok. Ah, velho. Eu fico pulando aqui, mas nem piscina. Nossa, é. Nossa, Fábio. Azedei já com o campo de vocês. Sai daí, Brulinho. Ah, não. Não, não. Ah, olha isso, cara. Os dois Katrina, dois Katrina. Ah, não é possível. Não, Pet. Deixa a bola cair no chão, homem. Ah, não. Eu fui muito de virada. Oh, mas que adianta eu pegar, tipo... O espinho, velho? Tipo, eu tô com o espinho, mas que adianta? Só quando tiver buraco já, né? Ah, não. Mano, olha isso. Aê. Nossa. Não. Ah, sim. Eu tô ficando buraco ali. Impossível, impossível. Vai quicar? Não, não. Nossa. Nossa, agora foi, hein? Ah, eu dei o poderzinho pro cara, velho. Não, mas é ruim. Peguei? Ah, mas eu buguei. Eu buguei na bola. Ah, beleza, então. Buguei mais que tudo. Não tô ligado. Aqui é o nosso campo? Não, aqui é o meu campo. Não, vamos ver. Yes. Peguei o fino. Nossa, eu vou quebrar ali. Quase. Não. Ah, não. Não, não. Não pode. Pula de costa, pula de costa. Não. Ah, o meu Catrino tá me tronando. Ah, não, não tronando. Que? Como é que ele me divirou? Não. Primeiro, não sei, assim. Vixe, não. Não, eu trolo. Tu quicou no bagulho. Ah, trolo, mano. Ai, beti. Nossa. No. O que que tocou ali? Vixe. Ai, fodeu muito. Eu tô com... Eu tô com... Motorzinho. Deu pra tirar. Eu tava com o motorzinho. Uhu. Não. Vem, vem. Ele tá atrás de, ele tá atrás de. Hoje não. Ah, ele vai fazer. Eu errei. Ah, não. Como é que eu errei isso? Ih, entreguei o gol. Não. Ah, trolo. É nós. É nós. Que poder madeira. Ah, não. Como é que tu fez isso, tio? Nossa, assistência do pai. Nossa, olha os caras com jogadinha. Nossa, o Bet fez 1x0. Nossa, tá difícil. Mas agora o campo de vocês resetou, né? Agora eu tô. Ah, não. Tô bom. Ah, não digo eu, né? Nossa. Não. Não. Nossa, abriu um matagarrão agora. Já é a coisa. Ah, não. Não. Isso é impossível. Isso que aconteceu agora foi impossível. Que velho. Não, trolei. Não. Nossa, o que que é isso? Ai. Não, não, não. Eu não sei por que eu tô usando o full boost nessa. Aê. 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 Devogado, chuta, devogado. Tô chutando. Eu sabia que ia desbrar vocês. Só que eu me interdei também. Nossa. Não, sai. Nossa. Ah, não. Eu dei um toquezinho. Tô cagado. Ô, cara, mas eu não vou fazer nunca. Nossa, agora eu fiz. Não. Não, ele acertou. Ah, que que é esse, mano? Ah, não, ué. Ah, não. Trolei. Sai. Ah, ele vai fazer gol agora. Não vai. Gol. Não, fez. Aê. Não. Finalmente. O kick ele me debrou, ué? Não, o kick debrou muito o patch ali. Nossa. Ah, tá louco. Muito calculado, uma unha, tá desfrutado. Só que agora eu tô na desmontagem. Ah, tá desfrutado. Que? Ah, ele tava de lado, ele chegou antes. Aê. Não, como é que o cara faz isso, velho? Mete um... Três. Aê. Ah, tocou o filão, velho. Aê. Agora vai. Não, não acerto. Não, olha esse cara. Mete um filão. Nossa, ultra. O cara loucou muito. Ultra massa. Ok. Ok. Ah, não. Ah, não, que cagado. Não, isso foi muito... Sai, não. Não, tô louco. Tu quebrou alguma coisa? Ah, esqueci, tu quebrou. Aê. Ah, não. Ah, não. Ah, eu tô com o bicho estourado faz três dias. Aê. Nossa. Olha o cara. Ah, mas fodeu. Ah, não. Eito. Só sete ou meia? Não, o cara me ouvi. Só deu a lasquinha. Só a chineladinha ali, velho. Só o tequinho. Só a chinelada. Só o teco do teco. Só aquela na orelhinha ali, ó. Pá. Só na orelhinha da bola, mano. Nossa, tem que empatar, hein. Opa. Ah, como assim? Não, que eu não tô ok. Ah, entreguei a paçoca. O problema é que o Berlín só fica esperando. Ah, como é que não fica? Aê, não. Não fica esperando. Agora vai lá, hein. Não, não, não. Tipo, tem vontade do kick. Nossa, que deu um lagzinho básico, né? Ai, não. 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 O que que é isso, cara? Você tá me debrando muito. Não. Nossa senhora. Trucidei? Não. 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 Ali, ali no buraco. No buraco. No buraco. Não. Oh, o que foi? Teleporte aí, teleporte aí. Ah, eu estou muito inutivando. Tem culpa. Ah, não, não, não. Eu vou quitar muito rápido. Vai dar bom, vai dar bom. Ah, não. Será que é cachorro? Caralho, eu tô ficando com... Olha isso, eu tô ficando muito fundo. Sai. Não, mas eu tomei no cu. Não, mas eu tomei na frente. Sexta. Não. Sexta. Não. Sai. Ah, não, que vai ser igual. Ah, cara, olha esse kick, não. Tá muito troll, meu. O kick voltou no pé de vocês. Boa, boa, boa. Não, não. É nóis. É nóis. Não. Vai ser poder maneiro. Ô, vai dizer que você foi calculado, Pety. Duvida. Uma opto, né? Olha só o que veio pra mim. Só segurei a bola, né? Foi o melhor kick da vida dele, mano. Nossa. Nosso campo ainda tá limpo. Tá limpo. Fica só no guardinho aqui. Descobri a tática da tática. Nossa, é agora. Vem. Ah, não, que não foi. Eu já tinha assistido. No primeiro lance, eu peguei. Vai, é gol. Tchau. Eu também achei que ia entrar nesse aí, cara. Eu não olhei e entrou. Até tinha assistido. Deus. Aí, meu Deus. É o Vralde. Cadê o Vralde? Cadê o Vralde? Cadê o Vralde? Ah, não. Ele chegou aí. Nossa, eu ganhei uma proeza, mano. Só pra vocês terem uma noção, né? Progresso de proeza. Só pra vocês verem como é que eu não aguento o upshot aqui. Nossa. Ah, não. Não, não. Isso que é impossível, tá ligado? Isso que é impossível. Tipo, eu tô... Ah, não. Pelo amor de Deus, um cachorro morreu. Aê. Não. Aê. Nossa, pegou, hein. Não, era ele. Mas pegou nele, já. Aê? Quebrei? Nossa, vai ser nesse buraco que eu vou fazer, hein. Vai ser o... A cesta do empate vai ser nesse buraco. Aê. Nossa, meus caras me alofiam muito esse boost, cara. Eu fico muito puto. Nossa, olha esse Bruninho, mano. O cara é um Deus, velho. Não, o Pet é mais Deus. É Rumble, né? Ah, não. Não, o cara encostou. Não, 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 não. Quase queira o buraco aqui. O único buraco possível. O Pet me deu um fake do fake. É? Nossa senhora. Caralho. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, isso encostou muito no chão. Muito. Nossa, eu não vi. Olha o meu. Nossa, ultradan. Não, desculpa. Nossa, vai lá. Nossa. Como é que pegou de mim o Pet? Nossa, eu vou fazer. Eu vou ir pra Thay. Sai. Nossa, eu não uso o meu... Nossa, é agora que eu vou fazer cesta. Eu tô guardando esse poder. Não, não. Eu tô guardando esse poder. Ah, eu errei, mas não. Eu dei um misclic pro lado. Não, Pet. Trou-o demasiado, velho. Aê. Que? Não. Que? Isso é tudo, pppppp, pessoal. Não, não. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu fiquei guardado no... Não, impossível. Não. Não, o espinho é o pior poder do dropshot, Gris. Meu Deus. Caiu naquele outro... Com buraco, o peixe... Trollou demasiado. Trollou demasiado... Trollou demasiado. Deixa eu ver isso, mano. Vem atirado pra ter vim, véi. Vem, eu vi tô atirado aí, ó. Uma tádiva dos ninjas. Ele zolou, véi. Ele zolou. Eu vi atirado. Nossa, eu vi. Ah, não, véi. É no meu turno. Não. Ah, vai ser sexta direto. Tô pressentindo. Feito. Nossa, eu tomei muito no cu. Olha a piscina que tem no meu campo. Errei, mole. Como é que? Não. Não. Que atenção, véi. Nossa, errei, mano. Caralho, eu tô errando com esse ânus. Ah, demorou demais. Vai, e agora? Nossa, fudeu. Eu vi fudir. Que? Ah, não. Fudeu. Nossa, fudeu. Muito hard. Nossa, eu tô muito fudido. Meu Deus, como é assim? Eu tomei muito... Nossa, errei. Caralho, olha isso. Tem uma piscina. Ah, não. Entrou lá. Não, bolinha. Ah, não. Ah, não. Por que que... Tá muito aberto isso aí. Não tinha o que eu fazia ali, mano. Que porra é essa, véi. Ou vocês abriram um... Uma cratera no meu campo. Só que... Nossa, caralho. Nossa, olha isso, véi. Caralho. Eu não sei como vocês não fizeram antes. Ah, o cara foi no Totó, véi. Agora eu vou empatar, hein. Vai, pet. Nossa. Não, fecha aí. Não, fecha aí. Ah, pelo amor de Deus. Nossa. Virei... Ah, sim. Meu nome é Juzão José Paulo Coelho Lunes. Ah, não. Juzão? Ah, eu não sei nem o que eu tô falando, mas... Sai, pet. Ah, cara. Por que que tu tocou na bola, cara? Ah, não. Os caras erram a bola ali e ficam... Como é que a bola quicou desse jeito, né? É o Balsa, né? Não. Pelo amor de Deus. Nossa. Nossa. Eu dei o Teco do Teco. Teco do Teco. Teco do Teco. Ai, não. Do meu lado. Tá tenso. Ah, não, cara. Olha que azar, cara. Eu chutei na quininha dela. Subiu pra carai. Não é possível. Ah, pelo amor de Deus. Vai, pet. Nossa. Ah, não. Eu tenho que empatar. 18 segundos. Não, eu errei. Que? Não. 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 Ah, vamos. Ah, não. Não, não. Ah, não. Isso entrou. Ah, não. Não, não. Não entrou. Não, não. Não, não. Não. Esse final... Fui muito dobrado, mano. Nossa. Foi disputado, hein? Nossa, mano. Vocês abriram um cratero naquela hora. Eu não sei como vocês não fizeram o outro vídeo. Não, tu bota assim de thumb. É aquela piscina na hora. Nossa. Tá louco. Mano, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Perdi aí. Quarta rena. Foi disputado, hein? Você suara, né? Suara, né? E... Nem tive que usar meus poderes cósmicos fenomenais. Não achei tão difícil, não. Nem sei. Nem sei. E, mano, foi isso. Valeu, Bruninho. Valeu, pet. Vocês querem falar alguma coisa e... Valeu. Não, beleza, então. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham falado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É isso, galera. Aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau.